Oiê, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, hoje eu acordei me sentindo gata. Assim, uma Miss Universo mesmo, porque eu vou comer tudo que Andréa Mesa comeria em um dia. Ela é a Miss Universo 2020 e eu já vou explicar pra vocês esse rolê todo. Eu sei que ela é a Miss Universo 2020, mas é assim que o concurso de Miss Universo funciona. Então sempre em 2021 vai ser coroada Miss 2020, em 2022 vai ser coroada Miss 2021 e por aí vai. Já estão no 79º ano coroando mulheres todos os anos e entre as participantes, as que estão competindo pra ser Miss Universo estão as Misses de cada um dos países. Então a Miss Brasil, ela por exemplo ficou em segundo lugar esse ano. A Miss México, que é a Andréa Mesa, que ganhou a Miss Universo de 2020. E por que eu trouxe ela aqui? Porque ela é vegana e é a primeira Miss Universo vegana de toda a história do Miss Universo. E acredito eu que nos últimos anos e provavelmente ali, entre as participantes também que estavam competindo junto com a Andréa, muitas outras também eram veganas, como foi o caso da Miss brasileira, que ficou em segundo lugar pra Andréa e também é vegana. E eu achei muito interessante trazer isso pra vocês, por mais que a gente não saiba muito bem quem ela é. Eu sei que ela tem 26 anos, que ela é mexicana, que ela nasceu em Chihuahua, numa cidade chamada Chihuahua. Ela é super feminista, ela super incentiva os seguidores dela, que já passa de um milhão em tanto, a adotar animais ao invés de comprar. Ela fala abertamente sobre o veganismo, tá? Até na bio do Instagram dela que ela é vegana. Então eu acho que isso tudo é muito importante a gente trazer pra cá, porque, querendo ou não, é uma mudança que a gente vê, sabe? Antigamente a Michelle, de 10 anos atrás, que fazia academia e comia frango e batata doce, e achava que todas as proteínas só vinham da carne ou de algum derivado animal, tipo ovo e etc. Jamais ia imaginar que, tipo, 10 anos depois, as pessoas iam estar, tipo, vendo o veganismo de uma forma muito mais saudável e completa, como ele realmente é. Cada vez mais atletas, fisiculturistas, esportistas mesmo, de todos os setores e esportes, estão se tornando vegano, estão falando abertamente sobre o veganismo e eu acho isso muito legal. Por isso que, nesse vídeo, eu quis trazer um dia de Miss Universo Andréa Vegana, veganérrima, maravilhosa. Bom, faz algumas semanas só que o Miss Universo aconteceu e, desde então, eu tô seguindo ela no Instagram, tentando ver o que ela posta e tal, mas é aquela pose da Miss Universo que não posta, assim, pelo menos não agora, tanto sobre a vida pessoal, é mais photoshoot, entrevista e etc. Mas eu dei uma pesquisada, olhei todos os destaques do Instagram dela, olhei tudo, 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 encontrei algumas coisas que ela come. Por exemplo, no café da manhã, ela tá sempre com um suquinho verde do lado, ela toma café, ela é das minhas, muito obrigada, Andréa, porque mais um dia sem café é difícil. Eu já fiz, por exemplo, um dia na vida de Billie Eilish, Ariana Grande, My Day Cyrus e uma delas não tomava café. Foi horrível. Mas além do suco verde e do cafezinho, ela também tá sempre comendo granola com frutas, isso é algo que eu vi bastante ali, que eu tive que printar mesmo dos stories dela pra entender mais ou menos o que ela comia e em hotel, em casa e tal. São essas coisas que ela come, então vamos nessa. Eu tô sem muitos ingredientes em casa, mas coloquei essa couve picadinha e agora eu vou colocar um pedaço de pepina no meu suco verde também, eu adoro pepina no suco verde, e eu vou espremer meio limão. Dá pra adicionar pera, maçã, que também fica muito gostoso. Agora eu vou adicionar uns 200ml de água. Muita gente colou o suco verde, mas eu prefiro assim, porque já que é pra tomar suco verde, né, vamos tomar com todas as fibras. Cafezinho, que também não pode faltar no café da manhã da Andrea. E aqui atrás, um bowl de frutas, que eu vou colocar algumas sementes agora. Eu coloquei alguns morangos, kiwi e banana, eu não tenho granola, mas vou colocar um pouquinho de semente de girassol, que é bem proteico, um pouquinho de goldberry, que é essa frutinha seca bem gostosa, um pouquinho de psyllium, que tem bastante fibra, e eu amo comer frutas com canela, então vou botar um pouquinho de canela. Um típico café da manhã de Miss, não é mesmo? Eu acho que esse suco verde vai estar tão azedo, mas as frutinhas, vai estar gostoso. Só quero ver se eu vou aguentar até o meio-dia comendo só isso. Menina, Andrea do céu. Bora provar, né? Exótico, excêntrico, gosto de mato e nada mais. É tipo se eu estivesse tomando um molho de salada no café da manhã. Mas vamos adoçar as coisas, comendo aqui uma frutinha, com esse psyllium, água de berry, vai ficar um pouquinho doce. Hum, muito gostoso. Eu adoro salada de fruta. Já sei, a técnica vai ser tomar um gole de suco verde e comer um pouco do doce. Tomar o suco verde, comer o doce. Tomar o suco verde, comer o doce. Ainda bem que tem café. Hora do almoço e eu vou fazer algo que foi a própria Andrea Miss Universo, que ensinou lá no Instagram dela. Tem uma parte lá de destaque que ela ensina duas receitas. Uma é ceviche de melancia. Mas tipo, tá frio, né? Nem é época de melancia agora. Eu pensei, não, ceviche de melancia deve ficar bom. Mas eu não quero comer esse de almoço. Aí outro prato que ela come é um legume, assim, tipo, salada com legumes refogados, tofu e quinoa. Duas coisas que eu tenho pronta em casa. Eu só vou dar uma misturada, vou dar um up lá num bagulho. E vou fazer um bowl bem bonito. Assim, parecido com o dela, que ela costuma fazer. E é muito legal porque é super saudável também, pelo que eu tô vendo ali. Ela leva esse estilo de vida bem saudável. Ela bebe bastante. Tem várias fotos dela tomando vinho e tal. Então, eu acho que ela deve cuidar mais de outras formas. Ela faz crossfit. Então, crossfiteira. Eu nunca fiz crossfit. Você já fez crossfit? Eu morro de medo de fazer crossfit. Eu acho uma coisa tão bruta, sei lá. Mas também nunca fiz, né? Então, eu não sei. Mas vamos lá. Vamos fazer o bowl de quinoa com tofu de Andrea. Ali já tem umas comidinhas prontas. Mas aqui eu só vou refogar um pouco de alho com uma manteiguinha de coco. Vou colocar esse brócolis e um pouco desse repolho ali junto. Embaixo do meu bowl eu coloquei couve e alface. Vou cortar uns pedaços de tomate também. E basicamente, depois em cima eu vou jogar tofu e quinoa. Que é o que ela ensina lá na receita dela do Instagram. Aqui nessa saladinha eu vou colocar um pouquinho só de sal. Um pouco de vinagre. Agora eu vou cobrir com essa salada de brócolis e repolho. Olha só que beleza. Vou colocar um pouco de quinoa. Essa minha quinoa ela tá misturada com um pouco de arroz. Então ela tá tipo meio a meio assim. Pra dar um crocantinho eu vou colocar algumas sementes de abóbora. Eu acho que esse é o segredo de uma salada legal, sabe? É você tipo ir construindo camadas e adicionando texturas. Pra não ficar uma salada chata. Sem graça. E por último, mas nem menos importante. Tofu! E ficou pronto. Bora experimentar. Uma saladona, né? Isso aqui vai me encher tranquilamente. Só aquela frutinha e suco verde de manhã foi um pouco complicado. Hum! Ficou muito bom. A Andreia arrasou. O que eu botei bem em cima desse tofu é um tofu mexido que eu sempre faço. Tem alguns vídeos no canal já com essa receita. A Andreia, no caso, ela botou tofu em cubos. É só a forma de preparar que foi diferente. Mas como eu já tinha esse pronto, só misturei tudo e pronto. E agora é a hora do café da tarde. E como eu falei pra vocês, a Andreia é uma moça que agora ela tá entrando na fama. Então a gente não tem muitas informações a respeito. Mas o que eu acho que uma miss come à tarde? Frutas! Vou mostrar pra vocês meu prato. Vou mostrar o prato de uma mera mortal. Aí vocês vão ver a diferença. Vão ver como a miss, né? Ela tem o seu diferencial. E a mera mortal é a Bruna, que chegou em casa mais cedo. Eu não sou miss, não é por falta de beleza, né? Por falta de altura. Então já que eu não tenho altura pra ser miss, porém que eu vou seguir a dieta da miss? Então eu tenho aqui, ó, amigelado pãozinho. Na chapa. Maionese da minha querida sogra, que faz uma maionese maravilhosa. E um queijinho de ralado por cima, né, vegano? Aí tem a parte que a metade do prato é de miss e metade é de... Mera mortal. Mera mortal. Tem um cafezinho aqui que não pode faltar. Mas esse aqui até a miss toma, viu? Esse aqui até a miss toma. E olha o meu. Vê se ela não entra assim numa sala pra tirar umas fotos e aí ela não encontra um prato assim de frutas. Entendeu? Tá bonito. Entre uma foto e outra. Tu acha que a mamãe não ia comer um prato fruta desse? Sim, eu acho que comeria. Eu também. Eu tô aqui nos achismos, né? E é isso que eu vou comer. Tem um kaki, dois morangos e um kiwi pequenininho. Olha só isso. O jantar de miss é com a Bruna hoje. Tentando, né, fazer a chefe Bruna, jantar da miss. É, acho que toda miss tem uma chefe, né, então? Deve ser. Olha só. Temos berinjela, por baixo queijo vegano, tomatinho, salzinho. Vou jogar um orégano pra dar uma saborizada, né? Nossa senhora, que delícia. Eu vi a Andréia comendo nos destaques dela um prato fancy com bastante berinjela. Pensei, ah, é isso então. Vou comer berinjela também. E essa pizza tá sensacional. Uma pizza saudável. Super saudável. Sem glúten, meninas. Sem a quistose. Sem carboidrato. Tá maravilhosa. E olha só isso, o queijo derreteu todo. Ai, meu Deus. Mas a cara tá ótima, hein? E eu já tô do quê? Pijama. Tomei meu banho. Maravilhosa. Vou comer o meu jantar de miss. E, vocês sabem, né, não sei muito sobre a Andréia, mas... Olhei lá tudo de novo. Vi a berinjela. Vi batata doce em alguns dos pratos dela. Vi salada. Então, eu peguei tudo que eu tinha na geladeira e que era saudável. E misturei. E é isso que teremos essa noite. Ficou bonito. Eu vou colocar algumas fatias da berinjela, que é o prato principal, né? A coisa principal aqui desse prato. Mas ainda temos batata doce. Temos um pouquinho de quinoa, que eu comia de meio dia. Um pouquinho de ervilha. Um pouco de salada verde. E agora, vou pegar ali essa berinjela. E bora testar, né? Vamos ver o que deu dessa pizza de berinjela que a Bruna fez. Antes dela colocar no forno, ela deixou a berinjela um pouco no sal. Pra perder aquele amargor, sabe? Ela tá desmanchando na boca. Nossa. Ficou muito bom. Ficou muito bom. E sabe uma coisa? Eu era uma pessoa que não gostava de berinjela. E agora eu amo. Muito gostoso. Façam na sua casa. Coloca sal antes pra tirar o amargor. Depois lava ela. Coloca na forma. Ah! Depois de lavar tem que secar. Coloca na forma. Queijo por cima. Vegano, se tiver. Tomate. Orégano. Muito gostoso. Muito gostoso. Eu amei. E é feliz da vida com esse jantar maravilhoso. Que eu encerro o vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo pra mim qual que é a outra celebridade que você gostaria que eu fizesse e comesse ali um dia inteiro igual essa pessoa. Principalmente se ela for vegana, vai ser muito legal trazer pra cá. Mas também se você quiser que eu veganize a rotina de alimentar, assim, de alguma outra celebridade, também comenta aqui. Muita gente falou pra eu comer igual a xuxa durante um dia. Será? Comenta o que você acha. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo, comentar. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.